Porque aqui é Hornet rapaz Boa tarde pessoal, mais um vídeo do Fabinho com barriga cheia da Hornet Porque agora, galera, terminamos o almoço, agora tá tudo certo Barriga cheia, eu tô feliz, que nada melhor do que eu tô com a barriguinha cheia, né, galera Barriga cheia, tudo certo, partiu de volta pra residência, galera Eu, Hornet, então, se Deus quiser, chegaremos, eu e todas as pessoas também, chegaremos em casa em segurança Que Deus abençoe o nosso rolê e abençoe a todos que estão voltando para suas residências, né, Marlano? Cidade de Monte Verde, uma beleza, só chupa, vai lá e toma uma chupinha Ah, que nesse vinhozinho é gostoso Olha lá, o Bruno e o Marrone, ei, Bruno e o Marrone, ei, garoto Brincadeira Das horas esse chapéu, velho, eu vou comprar um desse pra mim ainda Pra mim andar num cavalo, porque você andar num cavalo sem um chapéu desse não tem a mínima graça Olha, quantos quadriciclinhos, velho, é legal fazer um rolê de quadriciclinhos, hein, Marlano? Eu já andei com a Ivete na Hornet lá em Natal num quadriciclinho E a gente conseguiu dar pau em toda hora O meu quadriciclo tava com o kickshifter e rapid bike, velho O negócio tava milhares por hora Das horas, putz, velho, agora eu vou falar um bagulho sério pra vocês Nossa, pedregulo da Hornet, quase que eu passo em cima Eu estava aqui, lembrando desse mesmo lugar Antes de sofrer o acidente eu vim pra Monte Verde E lembro, foi um evento É complicado Olha o aviãozinho, cara, que dazora, droga Podia ter tirado uma foto naquele aviãozinho no aeroplane Ah, droga, podia ter tirado uma foto no aeroplane Na próxima vez eu vou tirar a foto Quem tá buzinando aí? Então vamos voltando pra casa Essa estrada aqui de Monte Verde é uma estradinha perigosa Tá, porque aqui tem, vocês podem notar aí Todos os pneus estão tudo amarelado Por conta de um monte de... Que a gente passou em muita areia Mas aqui também tem muita areia Vocês podem notar que na estrada é cheia de areia Tem cocô de cavalo Ou seja, velho Passou no bosteiro, caiu Então tem que tomar cuidado pra não passar no bosteiro de cavalo Pra não cair também Porque isso aí é um limo só Né, velho Cocô, aquela pasta do cocô, velho Cocô de gente, cocô de cavalo, cocô de ovelha É tudo o mesmo cocô Passou, lascou Então tem que tomar cuidado pra não passar em cima dos cocôs Da Hornet, né, velho E além disso tem muito buraco aqui também Que é cheio de buraco, velho Vamos começar a aquecer os pneus Os caras já estão Hornet, Hornet Dupla de nave, cavaleiro Hornetão invocado do alemão, velho É, cromado aqui, cromado ali É, alemão e do lado, velho Olha lá E logo à frente a bandida Nossa, olha que rival, Hornet Vamos estudar os movimentos dela Pra gente poder dar o bote nela, rapaz Vamos chegar mais próximo, Hornet É isso Vai pegando ela com o olhar, Hornet Com seu olhar de farol aceso Isso Intimida ela, passando Isso, Hornet É por isso que eu gosto de você Você trabalha certinho, garota Essa daqui é minha garota Essa é minha menina Hornet, o que você tá achando do rolê? Hã? Gostou de pegar a bandida? Eu também gostei, garota Eu sabia que você gostou dessa parte Qual a outra parte? É o quê? Que eu andei de sred? Não, mas foi só pra testar Eu não vou trocar você por carenada Eu já te falei Não? Não vou, não Foi só um passeio É, você é o meu amor da minha vida Eu já te falei Tá bom? Então tá bom, tá? Não fica brava comigo, não Tudo certo? Pazes? Pazes Então tá bom Não pode andar brigado com a moto não, velho Não dá ruim Tamo junto ou não tamo, Hornet? Ah, então tá certo Buzinou, tá certo E é isso aí, rapaziada Vamos voltando para a nossa residência Hoje o rolê é super agradável Na hora do almoço Fizemos uma zoeira lascada Que assim, rapaziada Eu não gravo essas paradas Porque avança um pouco Na intimidade das pessoas, né? Então rola assunto de tudo Tem nude no WhatsApp Tem aquele negócio Você fala de moto Mulher Dinheiro Carro Moto Helicóptero Então tem coisas aí Que eu não posso estar publicando E invadindo aí A privacidade das pessoas Mas eu vou ver se nas próximas vezes O que eu faço? Eu pergunto para as pessoas Você posso filmar para ver Porque é uma parada, velho É tanta zoeira, velho Você imagina, mano Acho que tem Nossa, velho Quase que eu fui direto da ilha É, você imagina Acho que tem quase 20 motos Aqui nesse rolê, velho Todo mundo gosta de moto Todo mundo gosta da mesma coisa E aí, velho Você já sabe o que vai dar, né, mano? Vai dar assunto Que é a beleza É um zoando o outro Aquela parada toda É muito louco, velho Muito louco Muito louco, velho E, velho Sem brincadeira nenhuma Tá um frio da bubônica, velho Tá um frio que, mano Tá zelando a espinha já Em 299, velho Eu queria parar para tirar uma foto Será que vai rolar? Tem um pico aqui Que para Para poder tirar uma fotinha da Roran Para poder publicar no Facebook Instagram, Twitter Snapchat E todas as redes sociais Que nós temos Todas as redes sociais Podem acompanhar aí no vídeo Que aparece sempre Em todos os vídeos agora E também nas descrições De cada vídeo Aí, aqui o negócio é brabo, velho Ih, lascou Agora que eu tô vendo Lascou Tá pitando combustível Eu vou ter que avisar O alemão da Hornet Não vê não, hein, Zé Red Eu tô de olho em você Eu odeio em você Mas não é Pra ter tanta intimidade Assim com a Hornet Não é a Hornet É isso aí, garota Você tá comigo De palhaçada, rapaz Querer me passar assim Nessa Sem mal Sem poder avisar Sem nada Já passar de uma vez só Que isso, rapaz Tem que ter um respeito Comigo Com a minha moto Uma moto de 600 cilindradas Só porque é mil cilindradas E tá cheio de carenagem Quem acha que é Bambambam? Que é uma droga, rapaz E aqui é Hornet Já falei E é isso aí Transitinho Já sabe, né Velocidade limitada Pronto Estamos em oitava marcha E você quer subir rápido Não é, Fábio? E baixar uma, Fábio Te falar uma coisa, viu Agora você tá gostando Não é, Hornet Eu só não tô gostando Desse combustível Já tá piscando ali, ó E quando pisca Começa a lascar tudo O que é isso? Tá avisando que pode passar Baixamos uma Agora tá mais arisquinha Tá mais arisquinha Olha, tá vendo? Que é cheio de buraco Via de mão dupla Tem carro passando Sem proteção no meio Esse tipo de rodovia São as rodovias Mais perigosas Olha a bandida Com os parãos no fogo Essas rodovias São as mais perigosas Rapaziada Então Cuidado ao extremo Pelo amor de Deus Olha, ó Buraco Pedra Isso aí tudo Lasca Tudo lasca Buraco Pedra Areia Rodovia de mão dupla Velho Evite esse tipo de estrada Se não tiver como Que nem a gente veio Pela rodovia Fernão Dias A Fernão Dias Ela é uma via de mão única Pra quem vai E pra quem volta também Então não cruza O carro do outro lado Com o seu lado Então é uma rodovia Mais segura Só que pra vir Pra Monte Verde Temos que pegar Essa estradinha aqui Que é uma estradinha Que já oferece Um pouquinho de risco Por esse motivo Você pode ver Todo mundo aí Está andando Numa velocidade Bem baixa Né? Pra evitar Qualquer tipo De acidente E derivados Mais uma esticadinha Dá pra dar Uma esticadinha Não dá Acelera Só pra ver Se está tudo certo Só pra testar Os quatro cilindros O horno Então Olha lá Está funcionando Aqui é horno Que rapaz Está de brincadeira Olha lá Tomar cuidado Que eu tenho medo Só nessas curvas aqui Tá vendo Essas curvas assim Você não vê nada O que está Se tiver um carro Quebrado parado Ali Lascou Entendeu? E tomar muito cuidado Com essas curvas Porque você não tem Visão nenhuma Quando você faz Tomar muito cuidado Que é aí que acontece A parada ruim Aqui eu tenho visão Pra esquerda Pra esquerda Estou com visão Estou vendo Se está vindo Nossa Areia 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 Tomar cuidado Aqui eu tenho visão Pra esquerda Beleza Agora Daqui a pouco Vai vir a curva Pra esquerda Com o matão Fechando Meu amigo Se tiver um pedaço De galho Ai Caramba Isso aqui é um perigo Só Muita pedra Se tiver um pedaço De galho No chão E você não vê Marano Pode começar A redar dois palácios Três a ver maria Porque Aí vai ter que dar Um sambarilove Na motoca Viu Porque se não Marano Vai conhecer A força E a dureza Do asfalto Que nem Agora eu tenho visto Agora eu estou com visão Que tranquilo Beleza Fazendo curva Eu estou tendo visão Está vendo que não tem Nenhum carro quebrado Não tem nada Tranquilo Agora a hora que começar A lascar Tipo agora Agora Já perdi a visão Está vendo Não estou tendo visão Nenhuma da curva Aqui Aqui Que visão você tem De curva Nada Ainda é perigoso Tem que tomar cuidado Com essas estradinhas Beleza rapaziada Só uma dica da Rolet Para todos vocês Mesmo que a estrada For boa Para fazer umas curvinhas E tal Toma cuidado Porque Aqui teve um evento Teve um evento Foi um evento Aqui em Monte Verde Que eu me lembro Que eu vi E nessa serrinha Aqui Marano Que caiu de gente E os caras Acham que está No MotoGP E aí vai lá Marano Acho que conhece Todas as curvas Chega uma curva Aqui Dar uma entortada No meio da curva Que nem tem curva Que é tipo Curva traiçoeira Tipo ela começa aqui Daqui a pouco Ela pum Fecha de uma vez Malandro Se você não tiver Um pouco de noção De curva Você vai passar reto Ou vai frear E vai se lascar E vai acontecer Toda aquela parada louca Então Vamos respeitar as curvas Quando você for em algum rolê Que você não conhece O lugar A primeira vez Respeite o lugar Conheça Antes de você Estar fazendo a curva Um pouquinho mais agressivo Estude o lugar Onde você vai Para você evitar Qualquer tipo de problema Era aqui a foto Era aqui Droga Aqui ia tirar uma foto Da paisagem bonita Esses caras Não querem saber De acelerar E nem para tirar Uma foto da Hornet Aí é o que Estou com os caras Vamos com os caras Mas também Agora vou disputar O acelerador Brincadeira E é isso aí Rapaziada Beleza Então daqui a pouquinho Nós estamos na estrada Novamente E continuaremos O vídeo da Hornet De uma forma Diferente E não mais também Nessa velocidade Beleza rapaziada Então é isso aí Se você gostou desse vídeo Clique em gostei Curta Compartilhe com os amigos Comente Que vocês estarão ajudando Bastante no crescimento Do meu canal Beleza rapaziada Então é isso aí Fiquem com Deus Até a próxima curva Peraí Tem que fazer essa curva aqui Antes de apertar o botão Que se dão me lasco Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau